Vamos ao quadro Sextou! Rodolfo Quaranta, você entrevistou a banda Ira, dois integrantes, não é? Exatamente, Barazá. O Nasi e o Edgar me receberam no camarim da Festa Julina de Sorocaba pra gente bater um papo, falar da carreira, das novidades. E eles são muito... são lendas, né, do pop rock brasileiro. E a gente pensa, nossa, eles não estão muito na mídia, não sei o quê. Só que assim, levam multidão por onde passam ainda, porque têm grandes sucessos, né? São 40 anos de carreira e eles falaram sobre essa trajetória na nossa entrevista que a gente vai assistir agora. Sem falar que são talentosos demais, não é? Muito, muito talentosos. Uma entrevista, mais uma exclusiva pra você aqui no Primeiro Impacto. Roda aí! Sextou e hoje a gente tá com uma das bandas mais icônicas de rock do Brasil ao meu lado. Nasi e Edgar, bem-vindos a Sorocaba mais uma vez. Eu quero saber de vocês, mais de 40 anos aí de estrada. Ainda dá gelinho na barriga toda vez que vocês sobem no palco? Ó, o gelinho bom, né? Gelinho do copo de uísque também, mas dá aquele tesão que a gente precisa, né? E que a gente tem pra subir e detonar. E vocês têm algum ritual antes de subir no palco? Por exemplo, você falou do gelinho, do copo. Você, Edgar, tem algum ritual, alguma coisa? Não, eu acho assim, é que a gente tem o nosso ritual tradicional de camarim, de ficar conversando bastante, de trocar uma ideia, de receber o público, receber convidados, de dar entrevistas e tudo. Então, é uma rotina. Às vezes parece, é que eu não como mais carne, mas às vezes eu sinto que eu vou entrar no palco e parece que eu vou virar uma carne no churrasco, assim, sabe? É muito, pra mim, é gostoso isso, faz parte do meu dia a dia. Certo. São 40 anos, mais de 40 anos de estrada e um repertório vasto, gigantesco. Vocês têm uma hora e meia pra fazer o show. Como que é feita a escolha do repertório? Eu e o Edgar discutimos. A gente tem um repertório básico, né? Que são aquelas músicas que não podem faltar, né? Que são os grandes sucessos, as músicas que marcaram a carreira. E aí, o Edgar, vamos ao longo do tempo conversando sobre mudanças, de lá dos Bs, aquelas músicas que não fizeram sucesso, não foram single de rádio, mas que são importantes, que a gente gosta de tocar. Por exemplo, Vitrine Viva nós vamos tocar. Nunca foi um sucesso de rádio, é mais uma música que o público do Ira gosta. Rubro Zorro também não foi sucesso de rádio. Mas é uma música que o público gosta, que a gente gosta também. E aí a gente vai mexendo. Você falou em single. Vitrine Viva é a primeira música do subúrbio, sabia? Que era o instrumental. Era o instrumental. Primeira música do subúrbio, que é uma banda antes do Ira. Os primórdios. Você falou em single agora, uma música um lado B. Última música que vocês lançaram foi em 2022, um single que saiu nas plataformas digitais. O que vocês acham dessa evolução? Vocês viveram toda essa transformação. Disco de vinil, CD, plataforma digital. O que vocês acham dessa nova realidade do streaming, por exemplo? Olha, eu vou falar um pouco e depois deixar o Edgar, que ele é um pouco mais tecnológico do que eu. E é bom que a gente fale que esse último disco do Ira também saiu em vinil, né? Nós somos amantes do vinil. A gente, o Edgar, eu e o Edgar, a gente coleciona sempre que possível compra. E está voltado, né? Sim, o streaming eu acho que tem que pagar melhor o artista, o compositor e os músicos conexos. Eu tenho uma crítica a fazer. Mas o que acontece hoje é que você tem que ter um bom trabalho para você conseguir também fazer que essa tua música numa plataforma digital tenha sucesso. Tem que ter uma equipe grande, tem que ter uma gravadora, entre aspas, né? Tem que ter uma estrutura junto com você, que cuide da sua divulgação, da tua imagem, do teu videoclipe, da tua imprensa, não sei o que. Então acaba virando um universo pop que nem são tão diferentes assim, né? A nossa vida é viajar e subir no palco, esse é o nosso tesão. Mas nós também gostamos de criar. Lançamos um disco, mesmo por mais assim, a gente era explorado antes pelas gravadoras, hoje a gente é explorada pelos nerds do Vale do Silício, entendeu? E mais ainda, né? Mas a gente gosta, o Edgar tem uma carreira solo muito profícua. Eu também tenho, acabei de lançar mais um trabalho solo, porque a gente gosta de criar ainda. Mas não porque isso daí hoje vai reverter, né? Comercialmente pra gente, né? Infelizmente. E aí, vamos falar de novidade. Tem novidade vindo por aí pra encerrar? Tirando a carreira solo, tirando a carreira solo de vocês, falou que lançou disco de vinil, que tá à venda. O disco do Ira já saiu há um tempo, chama Ira, né? São dez músicas, um dos discos mais elogiados da nossa carreira. Tem novidade? É interessante falar, assim, que a gente tem esse mês, eu acho que 15 shows, não é isso? 15 shows, né? O Relicano, o grandão produtor, tava falando que foi um dos meses, assim, com a agenda lotada. Não só esse mês, mas é uma constante, assim, depois de 42 anos a gente tá no auge da nossa turnê. Tocando quase metade da semana fora de casa pra tocar. São 40 anos de estrada, gente. Não são quatro meses, nem quatro anos, são 40. Nasi, obrigado, DIGAR. Banda Ira, no sexto pra vocês. Olha, eu concordo com eles, viu, Rodolfo? Mais uma bela entrevista, e você vê que é uma entrevista que tem conteúdo. Você viu ele falando aí, o pessoal do streaming tem que pagar melhor os músicos, e é verdade, né? Exatamente. Diz que eles ganham centavos, né? É, então. Precisa executar milhares de vezes pra eles ganharem centavos. É isso aí. Você gosta ainda de colecionar disco, Barazal? Porque eu gosto muito. Ele falou de LP, eu ainda compro, sabia? Disco, CD, LP. Não é que eu não gosto do LP, eu gosto, claro que eu gosto, gostava, mas é que, assim, eu tenho um pouco de preguiça. Tem? Sou nostálgico. Eu não, eu tenho um pouco de preguiça, pegar, pôr ali e tal. Eu não gosto de pegar o encarte, ler as letras, sabe? Eu não faço isso, não. Eu tô parecendo mais velho que você. Ô, Rodolfo, vamos... Não precisa falar todas as verdades. Ai, mas eu tô me punindo aqui, parecendo que eu tô muito mais... Eu sei, mas eu também sou velho, mas tudo bem. Ô, Rodolfo, vamos aproveitar pra dar mais uma vez no final de semana da festa junina de Sonocá. Vamos, Baraza, vamos. Hoje, então, o evangelista Dave Leonardo, a partir das nove e meia da noite, no palco principal da festa julina de Sonocaba. Os ingressos estão disponíveis em julinadesorocaba.com.br. Amanhã, belo pagodinho, samba, pra quem gosta, inclusive você vai estar lá, né, Baraza? Passem lá, gente, na festa, pra tirar foto com o Eduardo Barazal, que ele vai estar por lá. Então, a partir das nove e meia da noite também. E no domingo, a noite de trap e funk, com o Kai Black, Cabirinha, PH e Ariel, quatro grandes shows no palco principal. A partir das sete horas da noite, começa mais cedo, porque são quatro shows. Então, tem muita coisa pra vocês fazerem nesse final de semana. E na terça-feira, sertanejo com o Hugo e o Guilherme, a partir de nove e meia da noite também. Tá, aí na outra semana eu volto. Isso, daí semana que vem eu... Ah, roupa nova é na quinta, dá pra falar, porque eu só volto na sexta, então quinta... Eu não sei que dia é quinta, é quinta-feira, gente. Vinte e cinco? Vinte e três, vinte e cinco, exatamente. Roupa nova, a partir de nove e meia da noite também, um super show e emocionante, viu? Com certeza, eu vou estar lá também. Um abraço, viu, Rodolfo? Tchau, até sexta.